Alô, Rio Bonito! Alô, gente! Uma boa noite pra rapaziada, essa ativação imensa aqui do Corazão da Rocha Muitos velórios forróem Rio Bonito! Agradecendo-te Oi! Oi, senhor, pode ser! Olha só! Eu quero ver o grito de Flamenguiça aí, presente! Ei, Flamenguiça aí, faz barulho! Alô, galera, é o seguinte Eu quero ver o Corazão da Rocha pegando fogo E daqui a pouquinho vou dar pra gente aqui fazendo Valeu, participando de uma música Uma parte do vídeo de fã de pintinho Pra mim, a gente vai ser imensa Alô, Rio Bonito! Senta dentro Eu quero esse forra pegando fogo Pegando fogo E tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Oi minha garganta, eu chego no pandão, sem ver se tem que voltar a desanimar Chego rascando o sorte no cabelo, aquele que ele quer parar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo, pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo e tanto esquentar Eu quero se forrar pegando fogo e tanto esquentar Aparecida E tenta dormir Os bebês pôr E volta de rir E na sexta Por sua vida Leva no bailar do dia O empregado na cana De saudita E volta em vir A dor de celular O sol faz o jeito E aceita o poder de cena E na no tom A doida e a cena A delinha principal A goberta o amor E o seu beijo tá no tom No tom No tom O sol vai lutar na cor O seu amor E o seu beijo tá no tom No tom No tom O seu beijo tá 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 no tom Olha que beijo, não vai lhe pegar E essa não lhe faz não E essa é a notícia pra bater no escândalo Vamos só pegar pra pegar Mas arrependa porque eu não vou não é Porque eu não entendo de lá Vai pegar Quando eu cheguei, eu cheguei, eu ganhei o bicho burro Vamos só pegar pra cantar Vai pegar O batido é relaxado, eu sei o meu Eu sei que aqui tá o ar, tá bom assim Vai pegar Olha que beijo, não vai lhe pegar Olha que beijo, não vai lhe pegar E essa noite vai lhe pegar Vai pegar Olha que beijo, não vai lhe pegar Vai pegar Olha que beijo, não vai lhe pegar E essa noite vai lhe pegar Só Eu vou enxar a batida que eu quero enxar Deu coração, deu, 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 deu Seu meu sangrado, meu pai Eu não vou me enxergar Eu não vou me enxergar E eu não faço, meu filho, eu te amo Eu não sou linda, tô com a canção Vem, não vai lhe pegar Vem, não vai lhe pegar Eu não vou me enxergar E aí Eu quero ver assim, ó E essa canção Eu me enxerguei, Marinho E essa música pra quem tá apaixonado Com coração de pedação Toda noite é a mesma coisa Te livrou por esse loucão Pode começar no fim Nem parece que é minha mulher Esse cara tá apaixonado E eu cansado, a vira do lado E eu na cama sofrendo calado Óbvio, óbvio, óbvio Sinto o cheiro da massa E o perfume do seu pôr Eu de tudo se amei Eu de tudo se esquecendo E eu na cama por favor E o fato não é nada louco Eu te beijar, só pôr que na cara desistir Não pode diga o que diz que eu tô com sangue E eu te pego Já sei que não dá muito tempo E eu mando a vida do meu amor Eu te pego Eu te pego, óbvio, óbvio Não pode diga o que diz que eu tô com sangue Eu te pego Aixante, né? Então desenho Ai tua parte! Eu te pego, óbvio Toda noite é a mesma coisa Que procura ser uma melhor Pode beber, amigo E parece que é minha mulher E eu cansado a tirar pro lado E eu na cama sofrendo encalado Eu aguardo, eu aguardo Sinto o encerro da mancha E o perfume do seu corpo E eu de tudo se perteu E eu de tudo se perteu E eu de tudo se perteu E eu na cama fica pouco E eu se perteu Sem ganhar tantas vezes Sem ganhar, eu não entendi O meu nome é 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 o meu nome Sem isso, sem você É o meu parceiro, é o meu parceiro É o meu nome é o meu nome Mas não é vontade, não é de negar Só tem uma tarde que não existe Eu não sei o que é que eu não sei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí 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 Paixão Eu quero ver, eu quero ver Rio Bonito, bom demais, né? Quando eu tô em Rio Bonito, quando eu chego em Rio Bonito, gente É a mesma coisa em casa Oi, menina! O negocinho de som é, ó Deixe o povo falar Que o povo fala e nós namoramos Que é a melhor coisa que a gente faz, né? Solta! Solta! E a gente sacode assim, ó Ô én Deixe o povo falar Que o povo fala Que o povo fala Que o povo fala Eu não acredito nessa coisa, essa piada É melhor ficar comigo, tô rimando, tô penhada Eles não falam que eu sou vagabundo, não falam Tudo é com essa piada, tudo é com essa piada Desde o bote, cara de coro, esse bote que me deixou E não tem peito da língua, o povo tá barulando O povo tá barulando, o povo tá barulando O povo tá barulando, o povo tá barulando Desde o povo tá lá, o povo tá barulando O povo tá barulando Eu não acredito nessa coisa, essa piada É melhor ficar comigo, tô rimando, tô penhada Estão falando que sou vagabundo, não falam Tudo é com essa piada, tudo é com essa piada Deixa o bote, cara de coro, esse bote que me deixou E não tem peito da língua, o povo tá barulando É melhor ficar comigo, tô rimando Deixa o bote, cara de coro, esse bote que me deixou E não tem peito da língua E não tem peito da língua, o povo tá barulando E não tem peito da língua, tem peito da língua E essa aqui pra quem tá com o coração doendo Quem tá apaixonado Aô, fora de lá Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E aí, garoto Põe aqui no coração da rapazinha dele E aí, garoto Me, garoto Põe aqui no coração Esse é o quê? Esse é o quê?